Entre as dez esferas aleatórias ali, o Sr. Wellington Canva vai escolher três pares e três ímpares e as inserirá no Globo. As duas primeiras esferas retiradas do Globo serão descartadas valendo a terceira esfera. Solicito ao Sr. Claudio Freitas que entregue aos presentes cópia das planilhas contendo o nome dos oficiais de arbitragem previamente selecionados. Orientamos que sejam evitados comentários durante o ato. Solicito que o Sr. Wellington Campos escolha as esferas e as insira no Globo. 03 09 Dezenove 14 10 10 16 Solicito que o Sr. Wellington Campos inicie o sorteio, lembrando que as duas primeiras esferas serão descartadas, será válida a terceira esfera. Primeira bola descartada, 19 Segunda bola descartada, 09 Bola sorteada, 10, par Bola sorteada, 10, par Vamos aos sorteados. Série A Flamengo e Esporte Emerson de Almeida Ferreira São Paulo e Vitória André Luiz de Freitas Castro Santos e Coríntias Santos e Coríntias Rafael Claus Atletico Paraná e Botafogo Jamp R. Gonçalves Lima Atletico Mineiro e Palmeiras Wagner do Nascimento Magalhães Internacional e Grêmio Anderson Anderson Daronco Chapecoense Figueirense Igor Benevenuto Fluminense Curitiba Frávio Rodrigues Guerra Bahia e Goiás Paulo de Godói Bizerra Criciúma e Cruzeiro Jailson Macedo de Freitas Pela Série B Havaí e América Marcelo de Lima Henrique ABC e Portuguesa Gilberto Rodrigues Castro Júnior Ponte Preta e Bragantino Marcelo Aparecido de Souza e Casa e América de Minas Gerais Francisco Carlos do Nascimento Atlético Goianiense Ceará Felipe Gomes da Silva Oeste e Havaí Pablo dos Santos Alves Paraná e Vila Nova Rodrigo da Alonso Ferreira Santa Cruz e Náutico Péricles Bassols ABC e Vasco Wilton Sampaio Boa e América do Rio Grande do Norte Arilson Bispo da Anunciação Informe que os documentos pertinentes ao ato hora realizados serão disponibilizados no sítio oficial da CBF Os próximos sorteios serão realizados nos dias 11 de agosto, segunda-feira próxima com os Jogos da Copa do Brasil Série C e D e no dia 12 de agosto os Jogos das Séries A e B às 12 horas nas duas datas. Pergunto aos presentes se existe necessidade de algum registro a ser feito sobre o sorteio público hora realizado. Não havendo solicitação de registro, o sorteio público dos artes está encerrado com o presente tema assinado pela presidência da CEA, CBF e demais participantes, com os resultados sendo divulgados no sítio oficial da entidade. Passo a palavra ao presidente da CEA, senhor Sérgio Corrêa. A gente agradece, reitero o agradecimento aos companheiros, desejando sorte aos árbitros nas suas partidas e na próxima semana nos reunimos aqui de novo para um novo sorteio. Eu pediria que os companheiros árbitros lessem a circular número 10, revisada, que já foi encaminhada via federações, dentro do plano de trabalho que é habitualmente feito com os assessores e delegados. Boa sorte a todos.